Boa noite Obrigada Estamos começando mais uma jornada Já foram... Já foram... 4 horas E... 40 Só tem 10 vezes mais Tempo do que a gente já fez Temos esse acessório aqui Super lá que legal Fala ai cara Estamos aqui Nossa conexão Depois de um voo muito longo Dormida 4 filmes Wifi Tudo que você pode imaginar Um voo Serviço excelentíssimo das aeromoças Entramos porra Conseguimos Esperando o bad Mais um voo só Voo doméstico Curto E... Estamos on Olha o bico Olha o bico Pô cara Quarenta horas depois Que estamos Ainda Viajando Suando Pô então Enquanto a gente estava voando essas milhões de horas Mais Se tu ainda não se inscreveu Pô tá de sacanagem né Aproveita que a gente está quase chegando Se inscreve lá Dá os likes todos Comenta o que quiser Tem a playlist no Spotify pra seguir também Remerteio É só buscar lá É nóis galera Tamo junto Daqui a pouco o surf Chegamos Primeiro surf agora daqui a pouco Prancha já está pronta Junior Enemoto aí ó Já veio Chamar fazer tapia Que o bad filming demora muito cara Porra Desde 7 da manhã pra se arrumar cara Faz pra ele ficar pronto A moto chegou Maré seca é muito raso cara Eu sou feidão Maré seca é turbo Não gosto de coral Maré cheinha ó Só aqui ó Batidinha E aí entrou na cabeça aí esse capacete Pô tá sólido Pô qual é meu irmão? A gente dá uma cabeçada hein De capacete Iiii Presta eu tô na rua aí cara Tá louco Não tem craze não Vai pra fora Ai caralho Vamos Cara que boa sorte lá Cuidado com os macacos Que é a coisa eu levando a prancha ali Tá fácil Ó lá ó Ó Ó Lucas tá entrando no mar tranquilão Caralho Arrebentei o chinelo já Já começou bem Quebrou mesmo Ai pra quem tá achando que é molezinha A busca do ângulo Ai caralho Mas vai valer a pena Uma vistão Caralho Aí Conhecimento local é outra parada né rapadinha Só não pode cair Ó Perfeito Perfeito Segura 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 Deixa 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 Eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Eu já falei que tenho algo a dizer Ele disse Que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma como o flip falou é triste A minha busca é na batida perfeita Sei que nem tudo tá certo Mas com calma se ajeita por um Mundo melhor eu mantenho minha fé Menos desigualdade menos tiro no pé Andam dizendo que o bem vence o mal Por aqui vou torcendo pra chegar no final É Quanto mais fé Mais religião A mão que mata Reza Reza ou mata em vão E contam coisas comuns Se fossem corpos Eu realmente sou corpos Todas aquelas coisas Deixa pra lá Eu devo tá viajando Enquanto eu falo besteira Nego vai se matando Então Deixa 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 Eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa 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 Eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Ok Vamos lá Gente Tu quer a paz? Eu quero também Mas o Estado não tem direito de matar Ninguém aqui não tem Pena de morte Mas segue o pensamento O desejo de matar de um capitão nascimento Sem treinamento Sem treinamento Se mais que competem O cidadão Pô Peguei uma onda bem legal E aí Pô Saindo da onda ali Fui dar um aéreo meio doido Quebrei a prancha E trincou O primeiro dia se fando com a prancha E é porque vão Não foi nada demais não Mate aí Café da manhã Indonésia Style Esse aqui cara Indonésia na raiz Saímos 5 da manhã Tiazinha já tava ali preparando Fresquinho Migourem Arroz Esse legume é que deve tá apimentado Cara da dor de barriga É isso né Daqui a pouco tá quase amanhecendo Pro surf de novo A gente vai pra G-Land Treinar pra etapa do CT lá Pra quando classificar Isso Então agora é hora de coçar né O bolso Que a gente tem que fazer rio Que a gente tem que fazer rio Exatamente Como que é Aí tu chega na Indonésia Troca 2 dólares Fica assim 500 Não dança E 20 mil 20 mil Não precisa de prancha não A gente tem o violão Bora moleque É isso aí que é piloto Braddock Espera a série e vem ó Ah Imagina Toma a série na mochila aí Tá com medo já Não passa nada cara Só fazer a imagem Só fica aí Fica aí pô Vai filho Os macacos aí são sinistros É a mínima ideia de como era aqui Totalmente diferente do que eu imaginava Que ia ser uma rataria assim Casinha de madeira No meio do anamato Pô cheia de uma estrutura Entrou a chuva O vento Estamos chegando no pico ali Ai cara Estou totalmente perdido Não sei que seção é igual Não sei de nada Mas vamos lá Dá uma comentada ali de dentro Partiu Não diga nada Não diga nada E não saiba que eu existo Quem eu sou Pois eu sei muito bem Quem ela é E fico contente Só de ver ela passar Oba Oba Lá vem ela Estou de olho nela Oba Oba Lá vem ela Estou de olho nela A noite é linda E ela mais ainda Todinha de rosa Mais linda Mais meiga Que uma rosa Que uma rosa Oba Lá vem ela E fico contente Estou de olho nela De mama De mama De mama Sei que Oba Lá vem ela E fico contente Estou de olho nela 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 Jiland, conquistou um pedaço do meu coração! A onda é muito incrível! Trem, bala, bota pra cima, velocidade incrível, e aquela placa vindo quebrando, e aí tu bota pra dentro, toma aquela esmagada. Valeu a pena a vinda, né? Primeira vez aqui, foi o primeiro suelzinho aí da trip, e a previsão tá bem boa pra semana que vem, pra missão de novo. Vamos ver onde é que a gente vai pegar esse próximo suel. Vai ter muito tubo pela frente, galera. Então, se inscrevam nesse canal aqui, Hammer Tales, ativa ali o sininho. Onde é que fica? Agora ficou bom, já ficou maneiro, eu vou levar um som, tenho dois violeiros, esse é o Consol e o Lucas Silveira, e a gente tá fazendo aqui perto da fogueira, é isso aí, meu irmão, na onda grande e na marola, a gente vai rimando e eles levam na viola, por isso a gente fala pra entrar lá no canal, curtindo essa vibe, é sempre alto astral. Se inscreve aí, se inscreve aí no canal, Hammer Tales. Valeu participar, é o maior prazer que você tá junto aqui diretamente da Indonésia. É isso aí, tá dito papo, parceiro. Valeu, Lucas, valeu, galera. Valeu, Consol. Muito bom, muito bom. Foi a primeira vez que o Lucas falou bem, cara.